Olá, muito obrigado você que tem sempre nos acompanhado aqui pela Nordeste Web TV BN. Vamos mostrar um pouco o que está acontecendo nos bairros aqui da nossa cidade. Você também pode mandar um vídeo, pode pedir a nossa presença que iremos fazer uma cobertura com muita satisfação. Bom, estamos aqui no Bosque dos Sonhos. Quando chove, fica parecendo o Bosque dos Pesadelos. Para quem não conhece, esse bairro fica aqui em frente ao Pargata, Filomena de Azevedo. E note bem, há muito tempo, esse bairro não tinha uma manutenção. Óbvio que nós precisamos de um calçamento, de uma pavimentação melhor, de um saneamento básico, até porque isso é direito de cada cidadão brasileiro. Mas, por enquanto, estão sendo feitos, ou está sendo feita aqui, uma obra emergencial, uma limpeza emergencial. Então, queremos aqui deixar o nosso agradecimento à Prefeitura de Santo Antônio. E você que nos assiste, também pode deixar o seu comentário, se inscrever e vamos avançar. Aousa permite que o nosso site descobertura de Santo Antônio não se inscrevam. E você que nos assiste, também pode deixar o nosso site descobertura de Santo Antônio. E você que nos assiste, também pode deixar o nosso site descobertura de Santo Antônio. Amém. 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 Amém.